Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Eu levo o seguinte Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É assim vai É assim, ó É assim, ó Uma paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada Vem, vem É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É assim vai E pra variar Mais um pé na bunda me jogou no bar Obrigado, gente! Isso é bom demais! Obrigado, gente! Eita, que é bom demais! Pé na bunda danado! Obrigado, gente!